Música Oi meninas, no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como eu fui na loja e comprei meu tripé novo Cheguei na loja e perguntei assim, moço você tem tripé? Aí ele olhou pra mim e disse assim, tenho, tenho, eu disse, ah então eu vou levar Aí eu comprei o tripé, muito legal né? Pra quem me segue lá no Snapground Ficou sabendo que sim, meu tripé quebrou Mas agora temos um tripé novo e eu gostaria de poder mostrar ele pra vocês Porque ele é muito tecnológico, muito moderno Meu tripé novo, ai que lindo, muso E aí você recebe aqui, ó Ai nossa, o que tem demais em comprar um tripé novo Pra quem começou esse canal colocando a câmera em cima de 7 temporadas de Supernatural Um tripé novo é ó, fino Eu fazendo piada no canal é quase que desnecessário falho né Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem duas alternativas de objetos pra decorar a parede Uma é uma espécie de mural e a outra é, digamos assim, uma coisa pra pendurar e deixar bonito mesmo Um objeto que só tem nome em inglês e não tem uma tradução específica pro português, eu adoro isso Tipo uma guirlanda? Será que falar isso? Produção Enfim, de qualquer maneira, os dois DIYs são bem fáceis e bem rápidos de fazer Mas ambos são muito legais E eles são bacanas porque cada um cabe, digamos assim, em um ambiente E ao mesmo tempo você pode adaptá-los pra combinar com a sua casa e com seus gostos Então bora lá ver a listinha de materiais Para o primeiro DIY a gente vai usar um pedaço de tecido com uma estampa ou cor da sua preferência Tesoura Caneta Alfinetes Cola quente E a última coisa é essa placa redonda que pode ser tanto de isopor quanto de papelão mesmo Vamos abrir o tecido e a gente vai usar essa placa redonda pra fazer, digamos assim, mais ou menos um molde do tecido Pra tirar as medidas de como que a gente vai recortar Então eu usei a caneta e circulei em volta com uma boa margem de espaço Pelo menos uns dois ou três dedos, assim, de espaço sobrando E aí a gente vai passar pra parte de recortar Então vamos recortar todo esse círculo de tecido Com a parte do recorte finalizada a gente vai passar pra parte da colagem Então é só colocar o tecido embaixo e colocar o papel ou o isopor em cima mesmo E aí a gente vai usar cola quente e vai prender bem esse tecido ali Na hora de colar só tem que tomar cuidado pra que o tecido não fique todo repuxado E com dobras, assim, do outro lado Então ele tem que ficar bem lisinho, bem bonitinho E isso na hora da colagem você consegue arrumar Puxando um pouquinho mais um lado, um pouquinho mais do outro, dá tudo certo Depois disso eu usei uma daquelas argolinhas de chaveiro mesmo, sabe? E aí a gente vai começar a fazer o suporte pra pendurar ele na parede Então eu peguei alguns pedaços de barbante Fiz, digamos assim, mais de um, né? Fiz uns quatro ou cinco pedaços Pra deixar um pouco mais grosso, achei que ia ficar mais legalzinho Passei a argolinha no meio e aí eu vou usar cola quente pra colar atrás Lembrando que tem que ter um espaço entre eles pra ficar bonitinho, digamos assim, né? Então você cola uma parte do barbante mais distante da outra parte do barbante E depois cola elas bem na pontinha, bem próximo do final do papelão ou isopor, né? Da coisa redonda, gente Então é só colocar ali na parede E aí a gente vai começar a decorar Nessa parte aqui entram os alfinetes E aí você solta essa imaginação Você pode dar frases, fotos, colaróides Pode transformar ele em um mural de lembrete Onde você coloca post-its ou anotações de coisas que você tem que fazer nesse dia Possibilidades com certeza não faltam, gente Já a listinha de materiais pro próximo DIY também é simples Vamos usar um pedaço de papelão Barbante Cola quente Tesoura Arame Pode ser de um bem fininho, bem fácil de moldar E canudos E ainda tinta spray Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o arame e formar um círculo com ele Então eu tenho esse arame que é bem fininho Então é super fácil de mexer com ele Eu usei um alicate pra tirar fora a pontinha Foi super fácil E aí eu vou enrolar as duas pontas Pra que esse círculo fique fechado E que ele não abra facilmente Caso alguém puxe ou alguma coisa do tipo E aí depois eu só dou uma alisada Pra deixar o arame bem lisinho e bem retinho mesmo E pronto Essa parte já tá ok em relação ao arame Agora a gente vai usar o papelão E eu tenho um molde de triângulo aqui em casa Mas você pode montar um na sua casa mesmo E aí a gente vai usar o molde pra marcar triângulos no papelão E a gente vai precisar recortar esses triângulos Então tudo depende da quantidade de arame que você usou pra fazer o círculo E aí isso vai interferir na quantidade de triângulos que você vai querer Inclusive no tamanho deles também Podem ser maiores, menores De acordo com aquilo que você acha bacana Então depois de recortar todos esses triângulos A gente vai passar pro próximo passo Que é pintado Então muito jornal pra proteger as perfeições que você vai colocá-los Tinta e spray E bora pintar esses triângulos Que é rapidinho e facinho mesmo Além de muito divertido Agora a gente volta pro barbante E vai cortar um pedacinho de tamanho médio Que a gente vai usar pra pendurar o nosso objeto decorativo A nossa guirlanda na parede, gente Feito isso a gente passa por uns pedaços maiores de barbante Porque a gente vai começar a fazer a franja dele Então depende assim do tamanho que você quer que fique Eu gosto que fique maior Então eu cortei o pedaço de barbante E aí é muito simples A gente passa o barbante por um lado do arame E passa as pontas por dentro Assim fica preso e fica bem bonitinho E não fica com nenhum nozinho nem nada do estilo Depois dos triângulos estarem secos A gente monta eles mais ou menos em cima do arame Pra ver a distância onde a gente vai deixar E aí volta a pegar a cola quente Porque a gente cola eles no arame Depois de colar tudo bonitinho A gente pega os canudinhos E também pinta com tinta spray Pra ficar tudo da mesma cor E aí a gente vai cortar eles Num tamanho daqueles canutilhos Ser tipo maior ou menor Mais ou menos o tamanho que você achar Mas eu cortei mais ou menos de uns 2cm E aí eu passei o canudinho por dentro das franjas Lá da nossa guirlanda E aí eu passei e dei um nozinho e pronto Mas eu não passei em todos, viu gente? Eu passei em alguns Eu contei mais ou menos 4 fios de barbante E aí eu colocava um Mais 4 e aí eu colocava outro Pra não ficar super cheio Porque daí também acho que não fica muito legal Ah, você só precisa tomar cuidado Com o tamanho do canudo que você for escolher Em relação ao tamanho do barbante Que você vai ter em casa, né? Não adianta pegar um canudo super pequeno Pra um barbante super grande Que não vai entrar E tá pronto esse último objeto Ficou com uma cara mais boa e mais folk Eu adorei muito mesmo E é isso aí por hoje, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse DIY E tenham se inspirado nele Pra decorar algum canto da casa de vocês Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Pra gente continuar sempre crescendo Deixar o seu comentário E deixar o seu joinha também É isso aí, obrigada por assistir até o final Um beijão Ótima semana Tchau!